Salve galera, aqui é Tufon Beard, hoje eu vou mostrar pra vocês como usar o Salve State e Load State e configurações de jogo no emulador Goatvg. Galera, se inscreva no canal, deixe o like, comente o que acharei do vídeo e compartilha com a galera aí. Vamos para o vídeo. Vou aqui colocar o emulador em inglês, vou fazer login. Essa é a página inicial do emulador galera, vou aqui em Arcade, Fight Games, vou aqui em Coffee 2002, eu vou nesse último servidor aqui que é o modo Pratice, o modo Pratique galera. Vou aqui na sala 18, vou clicar, vou escolher essa ROM. Galera, para você habilitar as funções Load State, Salve State, configurações de jogo, você clica aqui, seleciona aqui e vem aqui em OK. Galera, para resetar o seu controle, é esse botão aqui. Reseta, você vem aqui e faz a configuração normalmente. clica aqui, seleciona Start, clica aqui, aqui Select, aqui Start e aqui Select. Galera, aqui é o cronômetro, você habilita ele aqui, você pode dar Start, Pause e Zerar. Para você abrir o menu de comandos dos chars do jogo, galera, você aperta F11. Você escolhe qualquer um aqui, vai aparecer a lista de golpes dele. Você fecha aqui. Aqui também abre a lista. Beleza? Galera, aqui ó, nesse botão, ele acelera o jogo. Aqui, você aumenta o volume. Beleza? Agora, as funções de Save State e Load State é aqui, galera. Esse botão azul é o Save State. E esse amarelo aqui, ó, é Load State. Então, vamos fazer um Save aqui. Aí, ó, salvei naquela tela lá, né? Vou escolher esse boneco e esse aqui. Dá Start. Agora, ó, vou fazer o Load aqui, ó. É só iniciar ali. E, ó, vou fazer o Load State. Aí, ó, voltou lá. Aí, eu posso escolher outro boneco. Aí, se eu clicar aqui, ó, no Load, de novo, ó, vai voltar lá. Beleza? Aí, eu vou fazer o Load aqui, ó. Você pode renomear aqui também, ó. Tela inicial. Tela. Inicial. Fica salvo ali, ó. Pra você saber as partes que tá o seu Save. Se for jogo de fase, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6. Aí, você vai renomeando. Aí, galera, ó. Encostei ele aqui no canto. Vou fazer o Load. Vai voltar pra lá, de novo, normalmente. Então, aqui, ó. Você pode fazer vários Save. Se você quiser excluir ele, aqui, ó. Vem aqui na lixeira. E aperta aqui, ó. Excluir. Excluiu esse Save. Aí, não tem ele mais. Agora, pra você abrir o menu, aqui, ó. Select, né? Aqui, você pode mudar as configurações. E também, você pode apertar F3 pra resetar aí. F2 pra entrar na configuração de jogo. Aí, você pode mudar aqui o Level. O idioma. Aí, galera. Vou fazer o Save aqui pra vocês verem. Eu vou fazer vários aqui. E depois faz o Load, ó. Ó. Salvei essa tela. Salvei essa. Salvei essa. Salvei essa. Tô salvando várias aqui, ó. Vou salvar essa tela principal aqui, ó. Quer ver, ó. Essa top aqui. Salvei ela de novo aqui, aí. Aí, ó. Se eu quiser fazer o Load. State, aí, ó. É, ó. Posso vir aqui, fazer aqui. Vim aqui no início. Vim aqui, ó. Fazer o Load State aqui, ó. Beleza? É isso aí, galera. Se inscreva no canal. Deixa o like. Compartilha com a galera aí. Saber como faz o Load. Save State. E deixa aquele comentário bacana aí pra nós aí. Um abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui.